Nothing more for you E você queria saber, não sou culpado É do seu bem E diria que diz pra pés e não se interperem E não toque mais o nome dela, não tem nada a ver E eu continuo aqui no Vila Mix, terceira edição E hoje com a participação e a presença do meu amigo, meu parceiro de longas datas Cristiano Anu, mostra o Rafael ali, Vanuti Mostra ele aí, mano Meu cameraman também é Ele ganhou a casa dos artistas no ano de 2010, 2011, 2015 E ele não gosta que ele fale, filho da Vanusa Esse é o cara, agora que nós estamos de boa, né? Porque ele tá zangado comigo Ele é muito mais artista que eu, viu? É, né? Muito mais Ele falou que ele não gosta, senão chama muita atenção O pessoal vai falar só de mim, já não olha pro Cristiano Cristiano, que prazer Agora nós estamos, o Rafael, a gente conversou ali Contou um pouquinho da história dele Trabalha desde 16 anos, então a gente tem que respeitar o rapaz, né? Não é à toa que ele tá com os quilinhos a mais Mas agora o Vitinho, ele tá diferente, né? Você viu lá, né? Deu um tapa de frente Tá a cara da chiqueza, não tá? Tá, ele tá Ele falou que aí precisa esse investimento, né Vitinho? Cristiano, prazer ter você novamente aqui em Cuiabá Quero que você saiba que toda vez que eu vejo você postando alguma coisa Das suas músicas, da sua turnê, dos seus shows É uma vitória sua e minha também É verdade E do Vitinho, né? De toda a galera Que sabe de toda a história sua De toda a galera que acompanhou a gente aqui em Cuiabá Toda mídia que vem já é jargão falar Ó, Cuiabá foi minha segunda cidade Realmente Eu vejo você falando do Serginho Grosso Eu sou goiabano Goiabano Eu tenho uma história muito bonita Se um dia eu fizer um filme Um livro da minha história Eu posso ter certeza que Cuiabá tá lá As nossas histórias Tudo que a gente passou aqui hoje Agrega ainda, tem agregado muito na minha carreira Não só na parte pessoal Mas na parte de carreira mesmo Meu maior projeto Cristiano Araújo em Decidas Meu maior investimento de carreira foi feito aqui É verdade E foi um investimento certo Porque... O pessoal veio e prestigiou Prestigiou a energia dessa galera Que eu tenho levado pro Brasil inteiro Todo mundo que assiste o DVD Fica impressionado com aquela energia Então é uma vitória minha de Cuiabá A energia você vai ver na hora que você subir no palco aí Cristiano já foi jurado no meu desfile Minha estudantil Você não é, Vitinho? Vocês vieram de agora Vocês sempre junto, né? Onde que Cristiano tá, você tem que estar Na verdade ele é quase um Araújo, né? Quase que formaram dupla Mas e os projetos agora? Tem muita coisa boa que tá vindo Eles já fizeram uma turnê internacional esse ano Passou agora este ano tem outra, né? Agora vamos pros Estados Unidos de novo Gente que ficava aí Nessa ponte só de Goiânia e Cuiabá Fazendo barzinhos Sempre imaginando ele fazer sucesso no Brasil De repente a gente se encontra fazendo turnê internacional Mas já pensou? Rapaz E chega lá Dá pra ir nessa asa do avião, não? E chega lá Aquele tanto de gente Casa lotada Esgotada Começou-se a fazer Os sertanejos lá fora Com casas pequenas Agora tô fazendo até rodeio lá, rapaz O negócio só tem crescido O negócio tá bonito Então o negócio tá bonito mesmo Só tenho muito a agradecer a Deus E a todas as pessoas que sempre me apoiaram nesse projeto Que tem ido até além do que a gente sonhava Você pode ter certeza que Onde quer que você esteja A gente vai estar aqui sempre torcendo por você E você volta depois dessa turnê que você faz Parece que é outubro Em dezembro você tá aqui Com o show com o Wesley Safadão Com o Wesley Safadão Eu tava comentando isso agora O sertanejo tem essa vantagem De sempre que um estilo fora do sertanejo fica forte A gente se une E faz coisas novas Acabou de sair um CD meu Aí pro Nordeste Aí Cristiano Araújo Cantando as minhas músicas em forró Um show que eu fiz lá no Nordeste E o estilo tem ficado muito forte no Brasil E eu, mas o Wesley Safadão Temos feito shows aí no Brasil inteiro E bombando Essa junção que tá dando certo Nós vamos fazer aqui em Cuiabá Cristiano Eu gostaria que você deixasse a mensagem Pra galera de Cuiabá Que curte o seu trabalho Você vai vir aqui em dezembro Vai ser o mesmo sucesso Com certeza, não tenho dúvida disso E hoje eu vou começar a divulgar Deregócio Sabe que a gente A gente trabalha muito Ainda bem que tem o Vitinho Pra me defender Pra ajudar os ingressinhos Pra gente vender Pra ganhar um dinheirinho Que se não Tá difícil Um abraço amigo Elson Que é parceiro E praticamente um sócio Aqui do Cristiano Um sócio, sim Não só Eu tava comentando isso agora Não só Cuiabá A Varza Grande Vai abrir a Varza Grande Não, não Tô dizendo Varza Grande É uma cidade que também Me apoiou muito Inclusive o DVD O lugarzinho O que a gente gravou É Varza Grande Não é Varza Grande Não é Cuiabá Tem muita gente de Varza Grande Que fala e ele não colocou Que foi Varza Grande Mas é que Cuiabá é a capital Como vamos fazer do norte a sul Então o Cristiano Araújo Já ouviu em Cuiabá Mas na verdade A galera de Varza Grande Naquela época Dos barzinhos Já me apoiava Inclusive o desfile Acho que foi em Varza Grande Foi na divisa Cuiabá com Varza Grande Então eu tenho um carinho Muito especial Por Cuiabá Por Varza Grande Várias cidades do interior Que na época eu tocava Rondonópolis Cáceres Vários lugares Inclusive o João Até acompanhava nós Em alguns aí Sempre foi muito maravilhoso Estou certamente grato Com esse povo todo Muito obrigado sempre por tudo E Cuiabá também é grato Para o Cristiano Onde quer que ele vá Ele leva o nome de Cuiabá Ele fala que ele é Um pouco goiano Um pouco cuiabano E eu fico muito feliz com isso O Rafael Vanucci também Ele está dando pressão Já que quando vejo ele assim Está acabando Está acabando Vamos parar Eu sei que você é amigo Já mas para Para Eu sei Gente boa Você está em casa Aqui você manda Como sempre Com certeza Deixa a mensagem Um beijo para todos vocês Continuem acompanhando esse cara Que é um cara Hiper inteligente Hiper competente O João tem cada dia Conquistado mais espaço Aí no ramo dele E nós estamos juntos Sempre misturados Doze anos de trabalho Do programa Variedade E lá no Barra Music Se Deus quiser Que eu já gravei com a Anitta lá Lá eu já gravei lá Com Revelação Com um monte de gente Talvez eu vá lá Você e Nego do Borel Isso está convidado Vamos embora lá Dia 20 e Vanucci Dia 21 Dia 21 agora Você chega lá Você tem que começar a falar Igual Vanucci Vanucci o avião Pousa no Rio de Janeiro E começa a esquerda Dia 22 lá Tem muito cuiabano Que vai para o Rio de Janeiro Dia 22 no Barra Mil O povo aqui Adora ir para o Barra 22 Véspera de feriado Aqui também vai ter Uma dia 20 Então de repente Eu vou sair daqui Pega um voo dia 21 Vou lá só para assistir O show do Cristiano Hoje em dia Já tem condição Não muito igual a ele Mas já dá Para pegar um voo E ir voltado Não está com muita condição Não está com condução Cristiano Araújo Na terceira edição Do Vila Mix Para você Foi ela que me acertou Do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela que me acertou Ao levantar Quando eu caí Foi ela que juntou As minhas lágrimas Viva essa vida Não aceita o jeito de me acertou Alô galera Sou Cristiano Araújo Estou aqui para parabenizar Meu parceiro João Oliveira Por 12 anos de sucesso Do programa Variedades Eu já tive o prazer De participar de vários deles E se Deus quiser Nós vamos ficar aí Mais 12 Mais 12 Mas só fazendo conta Um beijo para você João Nothing more for you